E aí galera, grande mestre Evandro Barbosa aqui e bora pro sexto episódio do desafio de 800 a 2500 de rating no Chess.com Então eu tô aqui com 1023 de rating, no último episódio eu passei a faixa dos 1000 de rating E eu já comecei a sentir uma diferença aqui na maneira de jogar dos meus adversários Nos primeiros episódios eles estavam cometendo muitos erros ali relacionados com aqueles princípios básicos do jogo na abertura E no último episódio eu percebi que eles jogaram melhor assim essa fase da abertura E foram cometer erros um pouco depois ali naquela transição já da abertura pro meio jogo Mas bora lá então, bora ver o que que acontece nesse sexto episódio do desafio Eu vou colocar aqui pra jogar, eu vou lançar aqui o desafio E vamos esperar um adversário, eu já lancei aqui o desafio Bora, 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 então eu tô de brancas e eu vou jogar E4 de novo Então eu vou continuar jogando posições abertas, sempre jogando E4 no lance 1 Pelo menos nessa faixa Então é E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 Eu vou jogar aqui com o bispo C4, vou jogar abertura italiana E agora ele jogou H6 Então olha só, por que que ele jogou esse H6? Ele tá querendo evitar que, por exemplo, se ele jogasse cavalo F6 Eu poderia jogar um cavalo G5, já ameaçando um duplo em F7 Então como ele já conhece isso, né? Então aqui ele já sabe desse tipo de posição Ele jogou um H6 pra evitar isso Mas H6 é um lance que é uma perda de tempo Então eu posso fazer o que nessa posição? Eu posso já pensar em abrir linhas, abrir a posição Então por isso eu vou jogar D4 Aproveitando que ele perdeu um tempo inteiro É como se ele tivesse passado a vez Mas agora ele faz A6 A6 aí é muito estranho, né? Ele passou a vez duas vezes Então eu vou jogar D por E5 E agora eu tenho um pião a mais, já Então o A6 foi um erro bem grave, né? Nessa posição E aí, será que eu posso sacrificar em F7 já? E F7 dá uma D5 Acho que ainda não, né? Ah, eu vou jogar bispo B3 mesmo Mas quase, hein? Agora eu já posso dar esse tático, né? Eu posso jogar bispo por F7 Aí rei por F7 Dama D5 check E dama por A8 Que aí tá caindo a torre dele lá em A8 É, então deu esse problema Perdeu muito tempo aqui H6 é um primeiro erro E A6 aí já é um erro bem grave Agora eu vou trocar as damas E eu tenho uma qualidade a mais Nessa posição Então eu vou defender aqui o meu pião de E4 Com o cavalo D2 Tem uma vantagem material bem grande Trocar em C4 Vou jogar cavalo D2 agora Eu defendo E4 Já ataco C4 E depois vou rocar Terminar o desenvolvimento E trocar todas as peças Então aqui Bom, eu vou tomar em D6 mesmo E vou rocar Completando assim o desenvolvimento Bom, tomar em D5 Vou jogar a torre D1 Ameaçando o cavalo por C4 Já aproveitando o rei dele aqui em D8 Tem esse teminha da cravada Bom, ele tirou o rei daqui Eu vou jogar então com o cavalo F3 Pra já jogar bispo F4 check Talvez ele tome em F3 Mas pra mim tudo bem É... Que vai trocar peças Todo lance que troca peça É... Me ajuda Fica mais fácil aqui Então eu vou jogar bispo F4 Já atirar a peça E aí depois eu tomo em F3 Já tenho a ideia de jogar um lance Como torre D8 Por exemplo Torre D8 Aproveitando que o bispo de F8 Tá cravado Bispo E5 agora De novo Temada cravada Provavelmente ele vai jogar aqui Um lance como um bispo G7 E daí eu posso jogar Torre D6 check Torre D6 check E aí se rei C7 Leva um descoberto Se rei C5 Eu posso Ou tomar de torre em F6 Ou tomar de bispo em F6 Nas duas variantes Eu vou Ficar com uma vantagem material Muito grande Né? Vou ficar com uma peça inteira a mais Então ele vai tomar em F6 Eu tomo em F6 E peça mais limpa Nessa posição Ah, ele jogou um lance diferente Ele jogou torre D8 Porque se eu jogar bispo D6 check Agora ele esqueceu desse lance D6 check Ele tava querendo tentar de alguma maneira Recuperar a peça Mas aí bispo G6 Torre G6 Agora eu tenho uma torre a mais Na posição Né? Vou jogar torre D1 E talvez ele entre Numa rede de mate Já Torre D1 check Eu tenho bispo E5 Que vai ganhar Mais uma peça Né? Depois de rei C6 Bispo E5 Mas talvez ele inclusive Entre numa rede de mate Né? É Bom Vou tomar aqui em B2 Ameaça no bispo A3 Cito Rb6 agora Aí o rei dele fica mais Cortado ainda E Bom Vou jogar bispo D4 Check Cadê o mate? Cadê o mate aqui? Tá? O rei tá Bem cortado Se jogar agora O rei pra D5 Cadê o tema de mate? Bom Eu vou tirar É Bom Vou tomar aqui em A6 Ele ainda tá tendo umas casinhas Pra escapar com o rei Não temos mate rápido Torre A5 check E aí Esse rei C6 Torre B1 Vou jogar torre B1 Pra torre B6 Torre A7 E aí teremos Teremos mate aqui Torre B6 Rei C7 Torre A7 Aí ele jogou com Rei C8 Eu vou Eu vou Deixa eu tomar em G4 Aqui E agora eu vou jogar Com torre H7 E vou passar a torre lá pro outro lado Check E agora torre A6 Com a ideia de torre A8 E aí não tem como ele defender E torre A8 Mate Caramba Essa aqui eu fiquei com pouco tempo 11 segundos Tô achando que vou ter que começar a jogar mais rápido Mas então pessoal Essa partida Lembra do lance H6 Aquele lance Pra evitar o cavalo G5 E tomar em F7 Já é um erro Porque é uma perda de tempo Então na abertura Vocês não devem perder tempos E se por acaso O adversário de vocês Estiver perdendo tempos Você deve abrir a posição Então Fomos de brancas aqui De novo Eu vou jogar E4 Veio a defesa escandinava Pelo jeito A defesa escandinava É uma defesa bem popular Nessa faixa de rating Então Bom A defesa escandinava Geralmente Leva uma dama pra 5 Aqui Dama D5 E D8 De novo A gente entra na questão do tempo Nas aberturas Então Na partida anterior Eu mostrei o H6 Que é uma perda de tempo E agora Jogar a dama por D5 E voltar a dama pra D8 Também É uma perda de tempo Ele jogou aqui Bispo F5 Rápido Geralmente jogam Essa posição Com o cavalo F6 Eu já posso pensar Tem um dama F3 Atacando F5 E atacando B7 Por mais que não seja legal Sair com a dama Tão cedo Assim Como ele vai defender Essa dupla ameaça 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 F5 E ameaça B7 Nossa Ele defendeu B7 Mas esqueceu de F5 Vou jogar a dama por F5 Então E aí Será que ele vai continuar jogando Aqui? Vai continuar Resolveu continuar jogando Olha Tá tendo uma ideia De dama C8 Dama C8 Dama D8 Dama B7 Eu tô querendo jogar Cavalo F3 Só pra ver Onde que ele vai levar Essa dama Eu vou jogar Cavalo F3 Só pra ver Onde que ele vai levar Essa dama Porque ele pode levar Um dama C8 mate Vamos ver Dama C8 Assim Objetivamente Dama C8 E dama Pb7 Eu acho que era mais forte Mas Vamos ver O que ele vai fazer Depois de cavalo F3 Ele levou Dama C8 mate Eu tava assim Eu tava sentindo Que ele ia levar Esse dama C8 mate Por isso que eu quis Tentar jogar O cavalo F3 Bom Vamos tentar jogar Mais uma aqui então Já que essa foi Mais rápida Ó Peguei um adversário De dois De cento É Mil cento E dezessete De rating Vou jogar novamente A defesa siciliana E agora Ele jogou Com D4 Rápido C D4 Se ele tomar de dama A gente entra de novo Galera Na questão dos tempos Eu vou jogar cavalo C6 Ganhando um tempo Em cima da dama Então cavalo F6 E essa questão dos tempos Ela é muito importante Porque Ela tá muito ligada Ao desenvolvimento Então não é legal Ficar perdendo tantos tempos Assim Na abertura Vou jogar aqui Com Dama C7 Se ele jogar E5 Tem cavalo G4 O bispo C4 Ele tá em defesa Pode ter algum tema tático Relacionado com Com esse bispo Bom E agora Eu poderia tentar Um cavalo G4 Aqui Mas seria um lance Bem especulativo Né Porque Porque cavalo G4 Tá indo contra O que eu tô falando Dos tempos Mas é que cria Umas ameaças Bem diretas Bom Eu vou jogar De uma maneira Mais correta Mas era interessante Esse Pra de repente É É que por exemplo Cavalo G4 Se ele jogar Dama E2 Eu tenho Bispo C5 Que eu acho Que pode ser bem bom Mesmo Eu vou jogar Esse cavalo G4 Viu Cavalo G4 É um lance Interessante Eu acho Que ele deve jogar Com Dama G5 Nessa posição Ó Dama E2 A minha ideia É a seguinte Eu vou jogar Bispo C5 Se ele rocar Agora Pra defender F2 Eu tenho Cavalo D4 Ganhando já Era essa ideia Que eu tinha visto Vamos ver O que vai acontecer Bispo C5 Ah Ele jogou Bispo E3 O mais natural Era roque Mas agora Eu posso tomar Tomar e dama B6 Que já é bom Posso tomar de cavalo E dama B6 Os dois lances São Eu vou tomar De É Eu vou tomar De cavalo Aqui Vamos pegar O par de bispos E dama B6 Que aí eu ataco Os dois pinhões Ao mesmo tempo Então assim Eu acho que Cavalo G4 Realmente era o lance Mais forte Da posição Mas eu não tava Querendo fazer ele Porque É Vai contra Aqueles princípios Mas é que Existem posições É que Xadrez É Sempre tem Exceções Né galera E essa seria Uma Uma exceção Então aqui Cavalo C3 Eu tenho Dama B4 Crava no cavalo E dama por C3 Bom Vou jogar Dama B4 E dar uma acelerada Aqui que eu tô com Um minuto só Né Então Fiquei analisando Agora eu tenho que jogar Rapidinho Essa posição Por mais que eu tenha Um pinhão a mais Tem uma vantagem Grande aqui É O tempo O tempo Tá curto Aqui Vou jogar Com D6 Então aqui Nessa aqui Eu tô com Um pinhão a mais Não teve nenhuma Pendurada Nem nada Opa Olha só Vou trocar as damas Primeiro né Trocar as damas E vou jogar Com o rei E7 Como já tá no final Tudo bem Ficar com o rei No centro Jogar com E5 Pra tirar o bispo Pra E6 Agora Bispo E6 Cavalo C4 Eu troco mesmo E agora C4 Eu vou jogar Com G6 F5 Nossa Meu adversário Joga bem rápido Aqui hein Eu vou ter que Acelerar agora F4 Jogar torre G8 Ameacei bispo G4 E Bom Ele levou bispo G4 Vou tomar lá Em D1 Agora E depois Eu jogo com torre D8 Pra defender O pinhão de D6 Vou jogar aqui Com torre D8 E tem um detalhe Aqui Eu tô sem O pré-move Nessa Nessa partida Eu tenho que acionar O pré-move Pras próximas Já hein Porque Nos apuros de tempo O pré-move Acaba sendo Bastante útil É Beleza Eu vou jogar D4 aqui mesmo Me aceito Aí D5 E aí Eu vou ter que jogar Um torre B8 Depois Torre B8 Já tocando Em B3 Dobrar as torres Ameacei Tomar em B3 De novo Tomar em B4 Ele vai tentar Evitar Qualquer simplificação Eu vou jogar D3 Agora Se torre C7 Eu posso jogar Com Rei D8 Mesmo E agora Torre B2 Pra tomar Em G2 Temos 20 segundos Hein galera Essa tá sendo Tá sendo Com emoção Aqui hein É Jogar D2 Pra promover Rei C7 Vamos lá Ui Agora Tem que jogar Bem rápido Aqui Pra dar tempo De dar mate E Vamos ver se dá tempo De dar mate Agora hein Estamos sem Pré move Tem que ser Rapidinho Aqui Vamos lá Vamos ver se dá tempo De dar escadinha É Vai dar tempo Né E O cara tentando Me enrolar Aqui no tempo Hein Agora Ele vai ficar Um tempo Ali Esperando Eu tenho Que acionar Esse Pré move Com urgência Se não Vou passar Por Por situações De perigo Aqui No desafio Vamos 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 Ele vai deixar Pra fazer o lance Quando tiver ali Uns 5 segundos Pra ver se Pra ver se consegue Me enrolar De alguma maneira É Agora Será que ele não vai jogar? Eu acho que ele vai jogar Daqui a pouquinho Aí Falei que ele ia fazer isso É Não deu Não deu A estratégia dele Deu tempo De dar mate Foi com emoção Essa hein galera Essa foi com emoção Então Tem que lembrar de na próxima Acionar o pré move Aqui Pra Pra não passar Não passar calor Aqui Essa aqui foi Foi com emoção O tempo Esqueci completamente Do tempo Mas então Bora lá Só Voltando Então Essa partida Aqui É Foi uma siciliana Questão Dos tempos Né Então aqui Tempo De novo Nas 3 partidas Que nós Que eu joguei Hoje Nós vimos Esse tema Do tempo Então os meus adversários Estavam perdendo Tempos Na abertura E pode Sair caro Ficar perdendo Vários tempos Nós vimos O H6 Na primeira partida É O Dama D5 E Dama D8 Na escandinava E essa posição Aqui que jogou D4 Dama D4 Também Perdendo Tempos Na abertura E depois Teve Teve emoção Ali Com o apuro De tempo Né Mas então é isso Galera Não percam Tempos Na abertura Lembrem disso Beleza Bom Então É isso aí Esse é o nosso Sexto episódio Do desafio De 800 A 2.500 No chess.com Vamos encerrando por aqui E até o próximo E até o próximo